Música A famosa e divertida série do estilo Hanengan da CNK, o famoso Metal Slug foi criado originalmente pelo estúdio Nasca Corporation em 19 de abril de 1996 para os arcades da CNK, a famosa placa MVS que era bem popular na época. E a versão do Sega Saturn que foi lançada apenas no Japão em abril de 1997, o jogador assume o papel de dois soldados, Marco e Tarma, que lutam contra um exército gigantesco. Cada nível consiste em avançar e explodir tudo o que se move pelo seu caminho. Enquanto coleta armas ao longo do game, há também uma grande variedade de armas no jogo. No final de cada nível, o jogador enfrenta um chefe gigantesco. A versão de Sega Saturn é tão fiel ao MVS que até mesmo os slowdowns, ou para os leigos câmeras lentas que existem na versão de arcade, estão presentes nessa versão do console da Sega. A história do game se passa no ano de 2028 e mostra um pequeno grupo de soldados que lutam contra um exército de rebeldes liderado pelo malvado general Morden. Os alienígenas e várias outras forças que pretendem dominar o mundo, que está em colapso, vivendo em várias guerras, os ataques mais recentes de Morden utilizam um novo tipo de tanque de combate, apelidado de Metal Slug SV-001. Por ser extremamente lento, mas acessível a todo tipo de terreno, o prototipo desse tanque, na verdade, foi roubado por Morden, do grupo de resistência que pretendia utilizá-lo para frear os planos do ditador. Assim, entra em cena os principais heróis da história. Os dois únicos personagens neste primeiro game são Marco e Tarma. A dupla tem como missão localizar e eliminar a base inimiga, assim como recuperar ou destruir qualquer Metal Slug que eles se encontrarem. A versão de Sega Saturn traz toda a ação frenética com os mesmos visuais super detalhados da placa MVS. Para manter todas as animações originais do game e do arcade, o Saturn utilizava o cartucho de expansão de 1 Mega. Assim, os carregamentos entre os níveis são mais rápidos e mantêm quase todas as animações do jogo intactas. O Metal Slug se destaca pelos seus gráficos 2D pixelizado com estilo único, sendo que os dois jogadores podem se unir para combater hordas de inimigos utilizando uma grande variedade de armas e veículos mecânicos. Algo muito bacana é que boa parte dos cenários podem ser destruídas, assim, revelando itens escondidos, passagens secretas ou até, se você tiver azar, pode resultar na sua morte do seu personagem. E como é de se esperar de qualquer console baseado em CDs, a qualidade de som é excelente. O jogo tem uma maravilhosa trilha sonora e as vozes dos personagens estão caprichadas. Tudo o que você esperaria é um Run and Gun, criado pela SNK. O Metal Slug para o Sega Saturn tem uns controles muito básicos e precisos. E para atirar, você aperta o botão A para pular o B e o C para lançar as bombas. Você também usa o direcional para se mover e atirar em todas as oito direções. Confie em mim, você encontrará atirando em todas as direções com frequência. Além de atirar, o jogador também pode realizar ataques corpo a corpo usando uma faca. O jogador não morre simplesmente entrando em contato com os inimigos correspondentemente. Muitas das tropas inimigas também tem esse ataque corpo a corpo. A versão de Sega Saturno estava disponível em duas versões diferentes, a 1.002 e a 1.005, que incluíram algumas pequenas correções. Durante as fases do jogo, o jogador também terá que encontrar prisioneiros que são liberados, assim que você desamarrá-los. E eles te oferecem bônus ao jogador na forma de itens ou de armas aleatórias. No final de cada nível, o jogador recebe um bônus de pontuação com base no número de prisioneiros de guerra que você conseguiu libertar. Se o jogador morrer antes do final de cada nível, a contagem de prisioneiros volta a zero. O game conta com apenas 6 estágios no total, mas que no entanto são relativamente longos e bem ambientados. Em lugares como florestas, cidades, bases militares, a dificuldade é bem alta. No original de arcade, era conhecido como um papa-fichas sinistros. Mas, tem jogador por aí que zera esse game com apenas uma ficha. Na época e até hoje em dia também. Metal Slug é um clássico dos videogames, que marcou toda uma geração por suas animações lindas e fluídas. Com doses de humor do jogo, muitos inimigos são representados ao jogador. Geralmente eles se encontram enquanto estão tomando banho de sol, assando comida no fogo ou simplesmente conversando entre si. Eles também tendem a gritar alto se vê o jogador, e geralmente tentam fugir ou revidar. O jogo tem um gameplay super divertido, que deu origem a uma série de sucesso com vários outros títulos. Bom, vou indo nessa, não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não é inscrito no canal. Galera, bora clicar em se inscrever, ativar o sininho, para receber todas as notificações do canal. E valeu, falou, até a próxima, fique com Deus e fui! Legendas por TIAGO ANDERSON